Fala galera, estamos no Fortnite, mas desta vez não vamos fazer uma batalha, sabe o que a gente vai fazer? O que Marcos? Only up Only up, que significa subir o mais alto possível sem cair, porque não tem save e não tem checkpoint Eu já tô no topo aqui, eu já tô indo Isso significa que se a gente cair, ele tem que chegar, olha isso, olha a altura disso Olha a altura disso, tem que chegar no lugar mais alto possível sem cair, porque se cair, não tem checkpoint Até que não é tão difícil né Marcos? Já tô num telhado aqui Ele vai começando a ficar Ah, dá até pra correr ó Vai começar a ficar difícil daqui a pouco Apesar que essa caixa... Nossa, eu já caí aqui, imagina quando chega lá em cima Você tá onde Marcos? Eu tô aqui ó Eu sou o Chapolin colorado e o Marcos é o Homem-Aranha E eu caí de novo, não, não é possível Nem começou aí, eu já tô caindo O que que aconteceu? É aqui ó, eu já tô aqui, eu não tô Cheguei no topo Mas ele não tá chegando, o Chapolin não tá chegando Eu cheguei no topo Peraí, peraí, tem alguma coisa errada, acho que eu tenho que correr então O que eu não tô fazendo é correr Ah, precisa correr Era isso Eu já tô aqui Nem perto do topo Eu já caí tudo Marcos Ah, tem um atalho aqui ó Deixa eu tentar por aqui Talvez por aqui seja mais fácil Aham, já gostei desse atalho Aí tem que clicar duas vezes Ah, tem um truque de clicar duas vezes, é verdade Não Não é possível Eu já tô É 100 metros É Alto do que você Onde aparecem os metros? Embaixo 4 metros Nossa, eu tô a 4 metros E eu tô 100 e 20 metros Lembra, você tem que ser um velho Eu gostei, deixa eu ver se tem um atalho Ah, aqui não tem atalho nenhum Vai aqui Não dá pra fazer nada Eu vou por aqui mesmo Vai aqui Vai aqui Ih, eu caí Caiu tudo Marcos Mas eu vou cuidar O Marcos caiu tudo É, mas olha eu Já tô conseguindo Ok Cheguei no telhado Vou tentar de novo Aqui não é tão difícil Eu que não tô Eu não peguei o telhado aqui de correr, ó Eu já tô em 57 Por aqui Agora eu vou correr, ó Ah, dá pra clicar duas vezes quando cai Ok É, vai escalar Vai escalar Ó, bum, bum Viu? Serviu pra nada Não serviu pra nada Vamos tentar por aqui de novo então Aqui Eu já, eu tô de volta a 120 metros já O quê? Tô de volta a 120 metros 120 de novo? É Tô de volta Ah, não é possível Marcos Você tá chegando muito longe Aqui não tem nada Isso é porque eu sou um mestre de parkour 140 metros Acho que eu vou acompanhar o Marcos Porque aqui tá difícil, ó Por aqui Mentira, você caiu? Não Não, pra mim não dá não Marcos Eu acho que eu vou sair daqui Eu vou embora daqui Eu vou embora daqui Marcos Vamos tentar de carro Caiu tudo Não cai Foi pra 124 metros É que eu não consigo passar nem da caixa, ó É assim como você faz, olha Eu sei como fazer, mas eu não consigo Ele não chega Ah, tem que dar os dois cliques Eu tô esquecendo o segundo clique então Nossa Marcos Aí é humilhação Marcos Não Marcos, para de humilhar por favor Marcos, sem humilhar por favor O seu pai Por que você tá humilhando o seu pai Marcos? Eu sei Eu esqueço do segundo botão Ah, meu amigo Agora eu tô em... Agora Olha onde eu tô agora Que ninguém vai me segurar, ó Olha onde eu tô 76 metros Nunca mais eu vou cair Eu nunca mais vou cair Marcos Ó Ó Ó Você viu? Olha a habilidade disso Uh Ainda bem que eu lembrei Caiu de novo Marcos Mas não assim você tá mais alto que eu, viu? Sim Você está mais alto que eu Ai, ai Ai, ai Ai, ai Que isso? É um pneu, pera Pula Yes Yes, eu tô muito alto agora Marcos Abrir? Ah, é uma armadilha, né? Fecha essa porta Não, vou deixar aberta Porque assim as pessoas que vêm atrás de mim Podem ver que é uma armadilha E agora? Você tá mais alto do que eu O quê? Você tá mais alto do que eu Você caiu tudo É Mentira Vamos fazer o jogo de carro agora? Deixa, só esperar ver se eu cair, né? Se eu cair a gente já faz o de carro Aqui tá dando certo por enquanto O que eu faço agora? O que eu faço agora? Pera, corre 3, 2, 1 Run for your life Ai, quase que eu caio Quase que eu caio Olha pra baixo Olha como tá alto Olha isso Quando você vai lá em cima Você vai ver como alto você tá Pera, eu vou correr de novo Pai, eu já tô chegando até tu, pai Vai É porque eu vou devagar, Marcos Uh Você tem que correr, pai Não, eu não gosto de correr não Sem pressa, olha Olha, pai Eu acabei de cair, olha Tá dando Você tem que correr, por quê? Não, não, não Eu vou com calma, ó Aqui é calma, perseverança E paciência Olha quanta paciência, ó Meu nome é Paciência E meu sobrenome é... Falei que tem que correr Deixa eu chegar na parte que você tava Ou vamos jogar um jogo de carro Desista, eu vou tentar de carro agora Como é que eu saio daqui? Agora sim, ó De carro Eu vou pegar um carro da cor da minha roupa Esse daqui tá legal, o todo vermelho Não, esse colorido tá legal E eu vou pegar uma moto da cor do meu Uma moto? É Marcou Let's go Agora ninguém segura a gente Tem turbo, hein? Só pra lembrar que tem turbo, ó Fazer um drift Let's go Ah, agora vai, Marcos Agora vai, ó Já tô, olha isso Já tô a cinquenta metros Vira, 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 vira Muito fácil, muito fácil Uhul Let's go Turbo Nossa, ainda bem que eu coloquei o turbo Ele ia cair ali Que isso, Marcos? Caiu Turbo Yes Entrei na fábrica com tudo Noventa metros, Marcos Ai, eu acho que a moto é melhor Porque essa área é muito pequena Ai, eu tô indo bem aqui, Marcos Ai, é verdade Ali tem uma área muito pequena Agora de carro O que que eu faço? Deixa eu tentar Vou tentar fazer uma baliza aqui E ver se dá certo, né? Talvez dê certo O que eu não tô gostando É desse arame farfado A minha esquerda Vai, vai, vai Vai, é verdade Com a moto é mais fácil aqui Vira, vira, vira Let's go Let's go Ah, isso aqui já tá muito fino Não, aqui de carro é Não, não, não Aqui não, não É palhaçada, é isso Olha a altura Não 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 quero mais carro Mota, meu Deus Cadê a moto? Ah, tá Nossa, caiu uma moto Caiu uma moto do céu aqui Eu vi, ó Essa moto não é sua não, né, Marcos? Deixa eu tentar pegar essa moto Apesar que ela deve estar quebrada já Deixa eu ver Ah, ela tá inteira Eu vou nela, eu vou nela Ela é da cor do meu Oh, meu Vai Vou empinando Nossa É por aqui? Que isso, eu não consigo nem começar com a moto É certo que eu caí Você tem certeza que a moto é mais fácil, Marcos? É certo que eu caí Mentira, Marcos Agora que eu ia me encontrar com você, Marcos Tô chegando, ó Ele ia falar Tô chegando, Marcos Quem chegou foi você Tá vindo ou não? Eu tô aí, perto de você Só venha, só venha Agora vai Quantos metros? 87 Vai um tubinho, um tubinho Let's go Não, não, não É fácil, mas ela dá uma escorregada no sabonete aqui, né? Parece que eu caio Não, não, não Era meio farpado, não Eu vou muito devagar aqui, por favor Olha como eu sou cuidadoso Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó Chegou ou caiu de novo? Eu Caiu De novo, Marcos Vai com calma Eu só tinha brecado Por que ele não breca igual o carro? Vai, por favor Devagar, devagar, devagar Devagar, devagar Respira, respira O freio dele não funciona, tá? Uma dica, Marcos Não use o freio Uma dica Vai, vai, vai Let's go O freio não funciona O freio não funciona Vai, que que você caiu? Não Ai E agora, que que eu tenho que fazer aqui? É, isso é exatamente o que eu perguntei na minha cabeça O que eu faço Aí depois eu caí Pera Pera Ai, ali, ali, ó Não, não é ali Não Não Wait Pera Será que tem pulo? Ah, tem pulo Se você pular e quebrar essa bandeira O que que tem que fazer aqui? O que que tem que fazer aqui? Eu não sei Deixa eu chegar até você Não Será que? Ai, ali Não Eu não sei o que fazer aqui Descer ou não vou descer? Subir ou não tem como subir? Ali, eu vou ali, ó É ali Não é ali, ó Deixa eu olhar pra baixo aqui Ai, tem uma rampa embaixo de mim Eu vou nela Eu vou pegar um turbo e vou Na coragem Posso ir? 3, 2, 1 e Vai Ah, deu certo Mas eu não sei se eu desci ou se eu subir Acho que eu desci Eu acho que eu desci Mas tá dando certo Tá subindo agora Vai 120, vai Pera, 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 pera O que é isso? Uma árvore? É uma árvore Você chegou aqui, Marco? Não Nossa, 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 não! Eu não caí, eu não caí! Pai, eu acho que é melhor você pegar esse elétrico, pai Você achou uma moto elétrica? É Deixa eu ver essa árvore aqui se eu consigo recuperar onde eu tava Acho que não, né? Vim pela árvore aqui, você acha que tem alguma passagem secreta? Isso aqui é uma porta, não? Deixa eu dar a volta nessa árvore Não tem nada E essa aqui é de volta Ah! Vou botar tudo Marco, você caiu? Eu tô vendo você ali no... Ah, não, você tá marcando no céu Pra onde eu vou agora? Nem sei Ah, é aqui Eita, essa moto é legal, hein? É, essa árvore que você foi, pai? É Mas deu certo, era aí Aí você vai sair numa árvore Um pouco mais pra isso que é Não, Marco! Não, não! Não, eu desisto Eu vou naquela rampa ali de moto elétrica agora, ó Eu vou aqui nessa rampa Pra ver o que tá acontecendo Deixa eu ver o que tem nessa rampa Que isso? Fez eu voltar? Por que faz eu voltar? É que tá escuta ali, ó Não tá dando o céu Ah, não Não tá funcionando Então eu te vejo, Marco Turbo! Esse aqui é o mesmo caminho? Ui! É É igual Agora vai, agora vai Agora eu vou com pressa Agora eu vou sem paciência, ó Let's go, let's go, let's go Let's go Run, 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 run Run, run, run Olha o turbo Run 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 Nossa Nossa, o arco quase cai Run, run Run, run Aqui eu passei pressa Run Opa, tem um caminho pra esquerda A gente não tinha visto isso Eu vi Eu vou tentar um atalho aqui Ver o que acontece Será mesmo que é um atalho? Pera, pera, pera Eu vou cair Eu tô com medo de altura aqui Pera Ufa, deu certo Aqui é que é pra ir de carro, não é não? Uh Por favor Eu tô vendo você Turbo Yes Tô a 100 metros, Marcos 100 metros Ah, eu lembrei Foi aqui que eu caí É um atalho, então É um atalho pra chegar na árvore, Marcos Marcos, é um atalho Vila à esquerda Escuta o que eu tô falando Eu caí aqui antes Porque não fez sentido Não fez sentido Olha lá Não faz sentido Não faz sentido Ah, galera Falando em água Onde eu estou bebendo a minha água hoje? Na nova Garrafa plástica Brancoala Com sua própria tampa E também Com a super tampa Que é um copo Você pode colocar água no copo E beber Olha isso Ela fecha Vira a tampa da garrafa Depois tem essa outra tampa E você pode usar como copo também Sabe onde você encontra essa garrafa? Na loja.brancoala.com Além da garrafa Tem também as mochilas Brancoala Com estojo Lancheira Os acessórios Gamers Brancoala Que é esse headset gamer Que eu estou usando E o Marcos também RGB Da Redragon Muito style Teclado Gamer Brancoala Mouse Gamer Mouse Pad Tem moletom Tem bonés Não só o boné azul que eu estou usando Como o boné preto Tem pijama Tem meias Depois acessa lá Loja.brancoala.com Com entregas para todo o Brasil O link está na descrição E os produtos Brancoala também Principalmente estes Os produtos Gamers Você encontra Nas melhores lojas de informáticas De todo o Brasil Ok? Independente do estado Onde você mora E você encontra Nas melhores lojas de informática E as mochilas Brancoala Da mesma forma Alguns itens são exclusivos E você só vai encontrar Na loja.brancoala.com Como por exemplo A camiseta exclusiva Camiseta amarela e azul As camisetas pretas Os bonés são exclusivos Da nossa loja Então dá uma conferida depois Combinado? Se você quiser mais Fortnite Minigames dentro do Fortnite Escreve nos comentários agora Quero mais minigames no Fortnite Para eu trazer mais aqui para vocês E se você gosta de batalhas no Fortnite O game normal Lembra que tem muito vídeo Aqui no canal de Fortnite Ok? Inclusive No último gameplay de Fortnite Eu e o Marcos Conseguimos o que Marcos? Vamos ver quem é o Royale O Victory Royale Isso mesmo que você está ouvindo Volta e assiste Porque foi muito épico E a gente conseguiu de primeira Ok? Agora sim a gente vai ficando por aqui Um beijo Um abraço Fui! 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 Obrigado.